Eu penso que nesta altura nós estamos, é que a crise que estamos a atravessar, não podemos ter de facto melhor escolha que José Sócrates, um homem que sabe aquilo que quer, para onde quer ir e aquilo que está a fazer. Porquê? Porque as políticas seguidas neste momento por um governo do PS e as políticas seguidas por um governo socialista são aquelas que nos dão a maior confiança e a confiança de todas as pessoas e especialmente aqueles que trabalham, que confiam de facto na esquerda democrática.